Fala aí, galera! Nightwolf aí, mais uma vez com vocês. Voltamos aqui com Kingdom Come Deliverance. Vamos continuar, então. Vamos hoje explorar essa cidade e tentar resolver aqui algumas coisas ainda. A gente vai ter que fazer uma missão para ele. Então, a gente vai ter que vir aqui, né? De qualquer forma, senão a gente não consegue completar. Ferreiro. Engraçado, a setinha de lugar inexplorado, ela não aparece no mapa. Poderia aparecer, né? Ah, açougueiro. Então, sobe para cá. Que lindo, hein, mano? Cê é louco. Pátio do Monastério. Irmão Potter. Pátio do Monastério. 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 De qualquer um que você escuta? Pátio do Monastério. Portanto, tem a comissão de produtos do Monastério. Ah, então é uma questão de suprimento. Você quer falar com o Monastério. Ele conhece mais sobre esse tipo de coisa. Ele trabalha perto de nós, mais ou menos. Ah, tem essa missão também, né? Pode crer. É ali? Olha isso, moleque! Caramba! Assistente Supervisor. Calma aí, cara, que eu não vou roubar. Abrir. Bem louco, né? Sensacional, mano. Ó, aqui tem uma mesa de alquimia. Bancada de alquimia. Guarda... Jóhanka? Quem que é essa? Henry? Estou feliz de ver você. Eu também. Eu... Escutei que você está fazendo bem. Bem, isso depende. Você está vivo. Então você está fazendo bem. O que está acontecendo aqui? Oh, meu Deus. Filipe e... eles estão... Sim? Onde você acha que o amado acabou? Na verdade... Eu não sei. Não sei. Bem, agora você sabe. Eu e Nicodemus estão tentando manter as coisas sob controle, desde que Scalets foi criado. Só os dois de nós. Hum... Então eu posso ajudar com você? Certamente. Nós sempre podemos usar uma espécie de mão aqui. E foi assim desde o início. Eu estava em uma forma ruim mesmo, então. Eles me levam para Ratai, inconsciente. E eu precisava de um healer. Hum... Como todos estão se mantendo? O que eu posso fazer? Se mantendo? As pessoas aqui estão morrendo. Normalmente necessariamente. E eu não posso fazer nada sobre isso. Nós não temos muita comida ou espaço, ou qualquer um que é capaz de nos ajudar. Nas mãos de Deus. Ninguém vai ajudar. A monastria não importa por eles? Eles nos dão comida para eles, e um lugar para dormir. Mas eu não diria que eles ajudam exatamente. É mais que eles nos toleram. Hum... Qualquer coisa que você precisa? Olhe ao redor. Bem, é um pouco profundo. A monastria. Olhe ao redor. Tem algumas pessoas que estão morrendo. Seu pôr ao redor. Até à noite. E você vê no eles estão. Olhe a ver o que eles estão morrendo dizendo? Hum... Eu vou tentar para lidar. Tentar melhor condições com o monastery. Eu tento. Tentar. Esses grandes. Sim. A monastria não transforma. Hum... Pois bem. Então, como você está? Você está tendo. Você está do grande mulher aqui. Aqui, no monastro. Algumas dos monstros me falam. Mas outras pessoas actem como eu não existo. Muito mal que o custodiano não é um deles. O custodiano está causando problemas? Todo o tempo. Parece que ele tem uma esposa em algum lugar. Mas isso não vai impedir ele. Ele está constantemente escutando em frente de mim. E... O que mais? O que você quer dizer, o que mais? Ele me convidiu para sua casa. Eu poderia fazer algo sobre isso. Se você gostou. Não. Eu posso lidar com ele. A última coisa que eu preciso é você ir ao redor de pessoas. Isso não vai ajudar a mim, e definitivamente não vai ajudar os refugiados. Posso olhar para eles mesmo? Eu sei um pouco sobre a cura. Você agora. E o que você fazia se você se machucou na forja? Isso realmente aconteceu para mim uma vez. Fritz se machucou na perda, e foi bem como fogo no dia. Eu entendo. Bem... É melhor falar com o irmão Nicodemus antes de provar esse tratamento aqui. O monasterio não importa por eles? Eles nos dão comida para eles e um lugar para dormir. Mas eu não diria que eles ajudam exatamente. Você tem suficiente comida? Certo para sobreviver, talvez. Mas as convalescentes precisam alimentar. Talvez se eu trouxer alguma carne. Algumas ganhas. Isso vai fortalecer elas. Isso... Seria uma ótima ajuda. Por que há um guarda lá fora? Ele está aqui por causa de mim. Por causa de você? Sim. Há uma vez que eu tive tudo o suficiente. mas eu estou no final do meu teto. Na última semana, o Borgeslav morreu. Talvez você o conhece. E ninguém nem brincau um olho. Nós desesperadamente precisamos de ajuda. Eu vou fazer o que seja em meu poder. Diga-me mais sobre a situação. Tá, já foi então. Essa missão aqui vai ser complicadinha, hein, mano? Caramba, caridade. Era com ela uma das missões? Sim. E a outra é... Ou é aqui? É com ele. Você é a pessoa que está em cargo dos mortos? Sim. Eu sou o Infomarius aqui. O tempo foi que eu só tinha alguns velhos monstres que não consegui caminhar para cuidar de mim. Agora eu tenho essa coisa para lidar com isso. Monstres tão velhos, eles não conseguem se guardar com os seus próprios. Se isso fosse a única função de corpo que poderia controlar. Mas eu não deveria falar assim. É uma honra para viver para uma idade. Como os mortos são os mortos? Alguns deles são bem cuidadoso. Mas outros... Outros estão morrendo aqui. Não é uma boa coisa que nós temos Jóhanka aqui. Eu nunca poderia ser capaz de lidar com meu próprio. Então, você não normalmente tratava os mortos, então? Bom, tem ocorrência, claro. Um braço, claro. alguém que foi derrubado por uma cow, ou foi derrubado por um gato. Mas isso... Eu nunca tive com a grandeza de uma batalha antes. Ah, sim. Se não tivesse sido uma batalha. Isso foi uma batalha. Isso foi uma batalha. Você estava lá? Deus te abençoe. Para você e os mortos e os mortos. Como posso te ajudar? Você falou com Jóhanka? Sim. Bem, se você conhece algo sobre isso, então, vá e veja. Mas, você não parece que você estudou as artes Hippocráticas. Isso é verdade. Eu sou o filho de um blacksmith. Mas eu já estive com os mortos antes. O que eu faço, se eu não tenho certeza do tratamento? Venha e fala comigo. Vamos ver o que podemos fazer. Obrigado. Eu entendi. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Os outros não ajudam? Infelizmente, não. Os irmãos no clube não estão muito interessados no mundo externo. E o custodian tem o suficiente na sua mesa com o caos na região. Além disso, a sua principal preocupação é a caminhada do monastro. Mesmo assim, você não é o único. Eu gostaria de aprender algo de você. Um pouco de tudo. Você pode agora. Mas, para ser mais preciso, você entende as herpes e as plantas medicinais? Não muito. Para ser honesto, não realmente. Então, o que eu deveria fazer com você? Bem, não importa. Pelo menos você vai aprender algo novo. Vá para o jardim de herbívoro. 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 Isso é claro? É claro? É claro. É claro. É claro. Não é tão rápido. Eu até te contei o que eu considero uma árvore? São dandelions. Nettles. Nettles. Essas plantas têm seu uso. Mas eles têm nenhum negócio de crescer entre a Eufrésia e a Mentha. Ou em qualquer outro lugar nesse jardim, por isso. Eu sei. Peraí. Treinamento. Alquimia. Principiante. Pagar. Tá. Tá. Agora. Treinamento. Eu consigo pegar esse aqui? Hã? Ué. Mas não tô aqui. Hum. Ah. Eu acho que eu posso treinar só uma parte, né? Eu tenho que praticar para aprender, mano. Esse aqui é muito bom. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui eu consigo ler? Após atingir o nível 5. Água de lete. Se tivesse aqui, hein? A gente ia conseguir ver o que que é. Poção do galo. Energia em 20. Ó. Também é bom, hein? Comprar. Legal, hein, galera? Mas... Peraí. Ler. A gente só sabe esse aqui, né? Ah. Eu consigo ler sobre as ervas? Caramba. Peraí. Então vira. Próximo. Olha. Que legal, hein, mano? Moleque. É, a gente vai ter que aprender a mexer com alquimia ainda. Mas, por enquanto, galera, não é o momento, né? Falam com isso. Solbore! Não tem nenhum problema. Como é? A fadu? Porque de minha esna, eu preciso ter mais uma semana. Fazia como perleza. E com todo mundo grátir e grátir durante o 밤, eu não consigo dormir sem dormir sem dormir. E talvez eu posso fazer algo para ajudar você dormir. Então, por Deus, faça isso rapidamente. Deus, seja com você. Tudo aqui está tudo bem? Philip, do Scalettes. Eu não vejo nenhum perfeita. Mas ele está brilhando terrível. Ele não está reagindo. Mas tudo que eu posso ver que está errado com ele é a sua perna. Eu tenho que perguntar o seu hanker. Eu não tenho necessidade aqui. Ele só precisa dormir. Essas pernas foram bem cuidados. Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Você está bem? Apenas, mas meu perna ainda está perdoando. Os cúmins te perdoaram? Isso é o que eu digo às mulheres. A verdade é que eu fiz para mim uma maldade. Eu estava fugindo. Por favor, me ajuda. E eles o rebandagem para você? Às vezes. Eles me disseram que não têm suficiente bandagens. Mas isso não é de uso. Esses bandagens precisam mudar. Eu vou pegar algumas. Cuidado agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e o bairro se deslizou dentro de mim. E você é muito feliz que você survived. Sim, isso é o que todo mundo me diz. Mas não é um problema estar vivo se tudo que eu posso fazer é ficar aqui como um saco de barulho. Bem, você está bastante batalha, mas eu não vejo nada que algumas semanas de resta não pode resolver. Muitas? Meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar mais rápido do que isso. O que é o problema? Por que você não pode ficar até que você curte? Eu tenho uma família. É só por causa do trabalho de construção que podemos sobreviver. E o mestre me disse, se eu não voltar em alguns dias, eu não deveria voltar. E onde eu e minha esposa iria então? Quem vai nos levar? Nós vivemos na terra, onde um bandido ou ruffianos estávamos. Quiet! Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Parece que eles cuidam da sua doença. Quando eu era pequeno, meu pai foi trampeu por um carro, e um velho velho da cidade deu-lhe um tipo de herbívoro para ele. E ele ficou melhor muito rápido. E você lembra o que eram as herbívoras? Eu não. Mas eles deveriam ser o conhecimento do mundo em este lugar. Algo deve ser escrito sobre isso. Um herbívoro, qualquer coisa. Eu vou tentar encontrar algo. Obrigado. Obrigado. Boa sorte a você. Caramba, hein, mano. Olha o tanto de missão aqui, galera. Ele vai poder sair disso em sua própria. Aí tem que falar com ela. Sobre essa erva. Caramba, olha lá. Já cu... Não, não cuidei, não. Ele mostrou para mim? Deixa eu te mostrar. Eu posso pegar a bandagem aqui. Ó, a bandagem. Olha... Eu posso pegar? Hum... Pera aí. Sim. Tipo, tranquilo. Tá, aqui não. Aqui eu roubo. Pera aí. Antes da gente continuar aqui. Onde que é a erva daninha? Missão. Vingança. Tira. Aqui, ó. Capinar. Quanta missão, hein, galera. Legal, né, velho? Aqui, ó. Faz essa aí, então. Urtiga, cardo e dente de leão. Ué, eu vi urtiga aqui. Cadê? Eufrásia. Cardo. Cardo. Nossa, vai ser tenso isso aqui, mano. Cardo. Ó, ganhei ponto de herbalismo. Vamos lá. É... Se o cavalo tem ervas aromáticas suficientes em seu inventário, ele se assusta menos. Olha, você ganha carisma. Botânico. Olha. Caramba. Ahn... Pega esse aqui, ó. Aê. O legal é que, tipo assim, de tanto que eu peguei aqui, agora eu consigo identificar as três ervas. Interessante, né? E é bom que a gente upa também um pouco, né, dela. Aqui está limpo. Esse aqui não conta, né? Eu acho que aqui não. Aqui está fora. Olha o tanto de urtiga. Não, urtiga não. Urtiga? Espera aí. Urtiga, cardo e dente de leão. Não, tá certo. Não, tá certo. Aí, mais um, ó. Seis, mano. Aqui não está marcado no mapa. Ó, ele pegou os dois. Sério? Está pegando em área agora? Lol. Ó, urtiga, urtiga. Vamos ver. Ó. Pegou em área, moleque. Que maravilha. Ah! Aí sim, mano. Nossa, tem aqui ainda dente de leão. Moleque. Ai. Aqui vai ser... Aqui. E aí, foi? Agora foi, hein? Tudo. Só confere aqui. Bem. Eu posso ter escolhido um couple dos outros. Se é só um couple, não há problema. Eu vou ver com o meu... Que o Senhor veja sobre você. Nossa, ele vai lá ver. Olha lá. Filha da mãe. Não, tudo bem. Fala com ela aqui. Que abandagem... Hum, espera aí. Um dos jovens, Semeck, está chorando sobre a dor... Semeck? Ele é um dos nossos pessoas? Não, ele é um trabalho de construção. Ele é bruçado e confiante. Henry! Por Deus, nossa irmãs estão morrendo aqui. Teus amigos! Não há tempo para gastar algum trabalho de construção de construção. Honestamente, o que você estava pensando? Olha, tudo que eu preciso saber é o nome de um herb. Então, olá e olá em um livro. Você tem seu próprio herbarium, não você? Por favor. O que é isso? Ele não parece muito mal, mas ele é muito pale e não reagiu. Ele tem um pedido. A malha. A malha. A malha. A malha. A malha. A malha. Eu não sei se fizemos bem. Eu não tenho muita esperança para ele. Eu já vi fomem naquele estado antes e não acabou. Meu Deus! Tem que ter algo que nós podemos fazer. E o que você sugere? Os monstros não ajudaram e eu não sei ninguém mais que pode. Eu tenho que ter o que com isso aqui para conseguir? E se eu falhar, mano? E o verdugo? Espera. O que é sobre o Executioner do Ratai? Ele normalmente rompe as mãos, mas ele pode saber algo sobre as amiguinhas também. O Executioner? Mesmo se você pudesse persuadá-lo de vir, eles nunca vão deixar ele aqui. Talvez seria suficiente se ele me adviesasse e então eu tentaria... Olha! Faça o que você quiser. Eu tenho que ir e cuidar dos outros. O que aconteceu com o Philip? Pobre, cara. Não havia nada errado com ele e agora está ficando pior todo dia. Mas você sabe por quê? Talvez... Ele não fugiu de escala, você vê. Ele salvou por dias... entre os corpos. Se ele se derrubou. Mas o que podemos fazer? Nós. Nada. Só o Fr. Simon pode ter sido capaz de salvá-lo. Ele sabia muito sobre os derrubos. E onde está ele? Você sabe que ele deixou Scalets anos atrás. E alguém sabe onde ele acabou? Se você acredita que a história é sobre um homem wilde no rosto, então Rovnar é o lugar para ir. Rovina. Pera. Tá. Que? Desgraçado? Como assim, seu vagabundo? Ah, mano. Esse jogo está de piada, cara. Meu, olha isso aqui, galera. Aqui tinha mais nessa merda. Era aqui também, mano. Ah, tá de brincadeira. Pois eu não vou download. Que se dane. Cagar. O jogo tem que marcar certo no mapa, velho. Senão a gente confunde, né? Eu posso entrar aqui para a gente dar uma olhada? Olha que louco, mano. Tipo, caramba, né? Olha. Olha. Canteiro. Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não. Há muito hortelã. Hortelã. Hortiga 59, cara. Vende um pouco. Vende um pouco. Vou deixar um pouco também. Porque a gente talvez precise, né? Ele compra cálice. Ele tem grana? Não. Espera aí. Ele não paga muito, né? Essa é a real. Meu, 29, galera. Será que vale a pena? Ah, sei não, hein, mano. Bem. Tá, essa missão aí se ampliou muito mais. Mas eu quero resolver isso aqui primeiro, ó. Vem pra cá. Vamos terminar essa missão, né? Pedrita. Tá, já está marcado. É longe, hein? Vamos lá. Bem, a missão é por aqui, mano. Já. Opa. Vamos lá. Isso aqui... Está estranho, hein? Sem flecha. Pera aí. Tá com o cavalo. É, me dá... Pera aí. Ei, quem está lá? O que está acontecendo lá? Ei, quem está lá? O que temos aqui? Pegou, pegou. Pode vir, pode vir. Onde está todo mundo? Quero! O que está acontecendo? Vamos lá! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Galera, isso aqui é forte, mano. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Muda para o outro, cara! O cara está mais próximo de mim! Que jogo louco! Esse cara é forte viu! Ele tem muita estamina, aguenta bastante porrada! Me deu um combo! Por que eu não consegui fazer aquele combo? É só um! Caramba mano, sem estamina, sem estamina, sai daqui! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consegui fazer o que aconteceu! É, eu defendi! Não... Ele tem estamina hein mano, ele não quebra! Ele não quebra a galera! Caramba! Morreu! Não, não! Larga esse cara aí! Pra matar esse merda cara! Ah, morreu! Ó, quebrei tudo dele! De tanto que eu bati! Brigandina leve! Essa aqui a gente pode consertar hein! Parece que não parece que é boa mano! Tá, pega ela! Bota... Olha o preço! Bota de montar! Caramba! Tá, coifa! Ele não tem grana! Vem! É, mataram o cara ó! Olha lá! Soltar na panela? Tipo vinho? Fácil! Ué, tem alguém aqui ainda? Cálice... Cálice... De vidro... Ferramenta... Mentira! Mentira! Outra! Ah... Ah! Há! 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 Olha, ele me dando counter! Ah! Tua... Ufa! 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 Caramba, olha essa habilidade dele Olha lá, quebrou esse terminal dele Olha lá E ele vem pra cima, mano Já era Pilhar Flecha perfurante, 39, ouro Ok Poção Isso aqui é uma pedra preciosa? Sim Tecido de linho de... Tecido de flamenco? Pega pra vender, né? É, vou ter que passar item pra lá, né? Então, jogador... Passa pra lá Flecha, armadura Essa bota aumenta meu carisma Meu, ela zoada É melhor que a minha, galera Caramba, muito boa A gente vai consertar É, na verdade eu já preciso consertar tudo de novo A maioria Das coisas de pano, de tecido Vitalidade Eu acho que eu upei aqui, viu? Quer ver? Combate Ó, estocada dupla Não consigo fazer essa merda aqui, mano Ó, brincadeira, né? Corte, corte Estocada, estocada Nem adianta ficar pegando combo Eu não consigo Ó Ataque cegante Pega esse aqui, ó Espada longa Espada longa A minha espada é o quê? Pera aí Espada curta No futuro A gente vai pegar uma espada longa Então Pega esse aqui Taverna, taverna Lá embaixo Bem aqui, ó Que oração? Hum Eu acho que a taverna vai estar fechada, mano Aê, está aberta ainda Que sorte, cara Que? O que? Jesus Christ Is there somewhere Alright For how long? Just the Nope Hey Where do On the upper floor of the inn Your chair Farewell Hey Wait, no, wait Na parte de cima Então é aqui, né? Sim Não, não é aqui, não Pera Muita calma É aqui? É aqui Pronto Ai, cara É ele? É Got to be with you About that Moldavite we discussed Yes Do you have some news? Yes The good news is I found Vizek That sounds like cause for rejoicing, but How come he isn't with you? That's the bad news He didn't survive Merciful God He was a good and highly respected man I will pray for his soul Anyway, let me see the stone If you would be so kind Of course Here it is Excellent It looks undamaged I'll get straight to work You can come for the finished crown tomorrow evening Farewell Boa Será que eu poderia usar essa pedra Pra dar pra Tereza? Será? Interessante, né? Bem, galera Vou encerrar o vídeo mais uma vez Muito obrigado quem assistiu Sugestões aí nos comentários E até a próxima Valeu! Tereza? 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 Tereza?